Uma só palavra é o que basta para que o vosso Filho possa atendê-la. E essa é uma verdade que hoje nós vamos aqui viver, compartilhar e refletir no colo da Mãe. Hoje, dia 6 de maio, estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Virgem Maria é aquela que tudo consegue do coração do seu amado Filho Jesus. E não precisa de muitas palavras, basta uma única palavra. Por isso, neste sábado, primeiro sábado do mês de maio, eu te convido a pensar em um santo da sua devoção. Convidá-lo a viver com você todas as horas deste primeiro sábado de maio, para que você possa lembrar de louvar a Virgem Maria pelos favores que nós recebemos por causa da palavra dela. Vamos juntos? Eu te convido a tomar a sua palavra no livro do Cântico dos Cânticos, no capítulo 8, versículo 13, que nos diz assim, Que esta palavra se torne verdade, frutificada na sua vida neste sábado. Os amigos estão atentos. Sim, os nossos amigos do céu, neste sábado, estão todos atentos à espera da voz daquela que habita no Jardim Celestial. Portanto, convide um santo da sua devoção e viva com ele todo este sábado. E em todos os momentos deste sábado, se você quiser, coloque até o seu despertador, de hora em hora, para você lembrar de saudar a Virgem Maria, de louvar a Virgem Maria, de rezar uma Ave Maria, ou ao menos dizer, Nossa Senhora Mãe do infinito amor, rogai por nós. Este é, os santos, eles vivem aos pés da Virgem Maria, querendo escutar uma palavra que se torna verdade na vida de tantos filhos, pelos quais ela intercede junto a Jesus. E neste sábado é o meu dia, e neste sábado, 6 de maio, é o seu dia de receber os favores da Virgem Maria, porque os santos vão estar ouvindo, atentos, a voz daquela que habita no Jardim Celestial e que vai dirigir uma única palavra que seja a Jesus. E ele vai atendê-la, porque este é o desejo do coração de Deus. São Bernardo de Claraval, nosso companheiro nessa jornada dos 31 dias no colo da Virgem Maria, assim nos afirma, mas vale perante Deus o único suspiro de Maria, que as orações de todos os santos reunidos. Mas vale o único suspiro da Virgem Maria, do que a oração de todos os santos reunidos. E é por isso que esses nossos amigos hoje estão atentos ao suspiro da Virgem Maria em nosso favor. E ainda que ela só suspire, o coração de Deus se derramará em graças sobre cada um de nós, que estamos vivendo no colo de Maria durante todo este mês de maio. São Domingos vai dizer, foi um santo exorcista, e ele vai dizer que muitas vezes os demônios confirmaram esta palavra, de que mais vale o único suspiro da Virgem, do que as orações de todos os santos reunidos. Então você que está vivendo uma perseguição, um momento de tripulação, faça deste sábado o dia da libertação. Acredite que a nossa mãe intercede por nós. O que pode Deus mandando, Virgem, o poderes rogando. Sim, o que Deus pode ordenando, Maria pode, suplicando por cada um de nós. Vivamos então, neste sábado, todo na presença da Virgem Maria, com o santo da nossa devoção. Se você tem aí a imagem de um santo da sua devoção, põe junto da imagem da Virgem Maria, põe seu relógio para despertar, e durante todo este sábado, dirija a palavra de amor à Virgem Maria, porque este santo estará lá com os ouvidos atentos, porque basta uma palavra, para que Deus se derrame em graça sobre cada um de nós. Obrigada por fazer-me companhia, nesta reflexão, deste primeiro sábado do mês de maio, e a gente se encontra amanhã. Vai deixando aqui nos comentários, qual é o amigo do céu que você convidou para estar com você neste sábado? Estou curiosa, conta para mim, e eu vou contar para você, que hoje eu estarei junto com São Francisco de Assis. E você, coloque aqui nos comentários, qual é o santo que vai te acompanhar neste dia. Até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria! E aí E aí E aí Obrigado.